Na rua Sou crioula, neguinha, mulata E muito mais que a amará Minha história é suada Igual dança no ilê Ninguém vai me dizer o meu lugar Sou também, sou o Lecy Perce de Batista e de Nancy Ainda se arda Ela é mãe beata e araci Pela e preta, nessa terra É a bandeira de guerra Porque eu vi, se é Conceição ou Dandara Pra matar preconceito eu renasci Na rua me chamam de gostosa E um gringo acha que eu nasci pra dar Não fui só, mas vendido em qualquer loja Tô banho de coxas contra o mar Falam que meu cabelo é ruim É bombinho, punho, unha, pichain Um olhar tipo porta de serviço É um insinvisível contra mim Sou crioula, neguinha, mulata E muito mais que a amará Minha história é suada Igual dança no ilê Ninguém vai me dizer o meu lugar Sou também, sou o Lecy Perce de Batista e de Nancy Ainda se arda Ela é mãe beata e araci Pela e preta, nessa terra É a bandeira de guerra Porque eu vi, se é Conceição ou Dandara Pra matar preconceito eu renasci Sou também, sou o Lecy Perce de Batista e de Nancy É a inda se arda Ela é mãe beata e araci É ele e preta, nessa terra É a bandeira de guerra Porque eu vi, se é Conceição ou Dandara Pra matar preconceito eu renasci 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 Salve a preta Pra matar preconceito